Com o objetivo de promover a cultura e valorizar os talentos locais, o Departamento de Cultura e a Secretaria Municipal de Planejamento anunciaram a abertura das inscrições para a segunda-feira cultural de Rolim de Moura. O evento será realizado nos dias 11, 12 e 13 de maio, na Praça do Urvalino de Oliveira. Nós vamos estar aí trabalhando, além do artesanato, trabalho manual com a área da literatura e também com os artistas plásticos que têm interesse em participar da feira e também teremos algumas apresentações culturais durante os três dias, como músicas, dança, fanfarras. A inscrição iniciou agora no dia 19 de abril e ela vai até o dia 5 de maio. E aí todos os interessados que têm interesse em participar e expor os seus trabalhos devem procurar aqui o Departamento de Cultura, que fica localizado no Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho, para poder estar assinando aqui a fecha de inscrições. E também no mesmo momento a gente vai estar fazendo aí um questionário com eles para poder entender das dificuldades que existem, principalmente aí da área do artesão e trabalho manual em questão da matéria-prêmia adquirir, aonde ele está adquirindo, para que a gente possa fazer um planejamento futuro também em cima desse trabalho com o comércio. A sua ideia é inserir os produtores de culturas que, de certa forma, não participam das programações desenvolvidas pela cultura do município. E a ideia é de realizar esses eventos, abrir, de certa forma, um espaço maior para que eles sejam inseridos, até mesmo por causa dos diversos projetos que vão acontecer aí para a cultura. Nesse ano, o Departamento de Cultura tem a intenção de abranger a participação de diferentes produtores de cultura e fomentar a diversidade cultural.